Olá telespectadores, Poultranos aqui, voltamos com mais um vídeo no meio da semana e dessa vez como vocês podem perceber, temos um formato aí um pouco diferente, dessa vez só com áudio eu não sei, achei que ficaria melhor gravar assim, então é isso e hoje vamos falar sobre mais uma notícia, um evento que aconteceu aí ao redor do mundo nessa terça-feira ou seja, ontem pra vocês, no caso eu estou gravando isso na terça-feira, no dia que isso ocorreu mas pra vocês aí o vídeo vai sair um dia depois o ocorrido foi que a Albânia foi atingida por um terremoto de 6.4 graus de magnitude nas primeiras horas dessa terça-feira como vocês podem imaginar, só por essa primeira frase foi um desastre relativamente grande inclusive ele deixou mais de 60 pessoas feridas e no mínimo 13 acabaram morrendo infelizmente entre os mortos teve o caso de um homem que chamou muita atenção ele estava no desespero de se salvar lá, estava preso numa construção e aí enfim, estava uma situação ali de pânico total, todo mundo querendo salvar sua vida ali não sabendo direito o que fazer ele acabou se jogando da janela do prédio onde ele estava na tentativa de se salvar e enfim, isso acabou não dando certo, ele não resistiu aos ferimentos quando impactou o solo e assim, acabou infelizmente morrendo a Albânia, pra quem não sabe, é um país do leste europeu que faz parte da região chamada de Balkans que é esses países aí que vocês estão vendo no mapa agora os Balkans são conhecidos por ser uma área bem propensa a atividades sísmicas você pode imaginar também, ver aí que está bem perto da Itália também onde geralmente tem muitos vulcões e tal inclusive, acho que até esse ano a gente já fez vídeo aí sobre erupção de vulcão nessas regiões aí da Itália, costeiras então como dá pra perceber, realmente é uma área ali que sofre muito com esses problemas o epicentro do tremor foi aproximadamente 34 quilômetros a noroeste da capital do país, Tirana e teve uma profundidade de aproximadamente 10 quilômetros também que de acordo com o serviço de pesquisas geológicas dos Estados Unidos da América é uma profundidade relativamente baixa as duas cidades mais afetadas por esse acontecimento foram Thumen e Durres por estarem mais próximas aí do centro do terremoto nessas localidades vários prédios caíram e carros ficaram danificados enfim, muita destruição aí, como vocês já podem imaginar e inclusive estão vendo aí nessas imagens que estão passando essas foram as principais localidades que registraram o maior número de mortos e feridos e a porta-voz do Ministério de Defesa do país confirmou que nessas áreas os bombeiros, desde o início lá de todo esse desastre já estavam ajudando os residentes presos embaixo dos destroços algumas horas depois do tremor principal, um outro choque de 5.2 graus atingiu partes do sul da Bósnia também, que é um país ali muito perto da Albânia isso daí aconteceu a aproximadamente 75 quilômetros de Sarajevo, que é a capital do país terremotos de menor magnitude como esse daí, que veio logo depois de um tremor principal são o que os cientistas chamam de aftershocks, que são os tremores consequências do principal a gente tem que se lembrar que numa atividade sísmica como essa daí não é só um terremoto que acontece, uma sequência de outros pequenos tremores também vai acontecer logo depois desse principal, é como se fosse uma onda mesmo como dá para imaginar, esses daí são bem menos destruidores os de grau 5, por exemplo, que é da mesma intensidade desse daí que atingiu a Bósnia são caracterizados por gerar somente danos bem leves abaixo de 5 o dano é basicamente imperceptível já os terremotos de grau 6, como esse principal aí que atingiu a Albânia nessa semana tem tremedeiras fortes e o nível de danos é incrivelmente considerado leve isso tudo de acordo sempre com dados da USGS e aí nessa mesma classificação tem terremotos de nível 10 e tem alguns que são até acima disso então você, pô, imagina um tremor desse nível deve ser assim, algo que destrói uma cidade média para grande inteira assim, um tremor sozinho as autoridades albanesas descreveram esse tremor como sendo o mais forte em várias décadas no país em 1979, um tremor de 6,9 graus, um pouco mais forte do que esse daí dessa semana, né que foi de 6,4, deixou na época 136 pessoas mortas e mais de mil feridas felizmente o dessa semana não foi tanta gente assim mas não é tão felizmente assim, né porque de qualquer maneira ainda deixou muitas fatalidades isso obviamente é muito triste no momento que eu tô gravando isso daqui ainda não temos muitas informações sobre o terremoto porque obviamente ele é muito recente mas é provável aí que nos próximos dias vá se atualizando também o número de feridos e de mortos e também outras informações gerais sobre o terremoto e aí se a gente encontrar algum dado interessante que aconteça nesses próximos dias provavelmente nós vamos colocar no programa que vai sair nessa sexta-feira então também não se esquece de passar aqui no canal de novo pra ver mais informações sobre o terremoto se você quiser espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui também então é isso galera, muito obrigado por ter assistido e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!